E aí, salve pessoal que acompanha esse canal aqui, então sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal Se você não é inscrito, se inscreva já, torne-se um Clayton, então Claytons são pessoas que estão inscritas aqui nesse canal Não esquece de deixar o like, não esquece também de comentar o nome da tua cidade ou estado E no vídeo de hoje, as perguntas mais absurdas que os brasileiros fazem aos angolanos Esse camarada aqui vai falar as perguntas absurdas que eles fizeram e eu também vou comentar aqui Algumas perguntas absurdas que também me fizeram no início do meu canal Então é isso, então esse canal aqui é o único, mas o único canal mesmo do Youtube Que sem mais que que que, 3, 2, 1 e Clay Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal O Filho Zecas Eu espero que vocês estejam bem, eu também estou bem, graças a Deus E hoje vamos aqui ver algumas perguntas que brasileiros fazem aos angolanos E primeira coisa Segunda coisa Eu não estou a ouvir bem A edição que ele fez é, um lado do fone, tá a voz dele Outro lado do fone tem a música E também, outra coisa Eu provavelmente vou colocar muita pausa e tal Então, eu penso encarecidamente Para quem não gosta muito de pausa, não gosta de ouvir muitos falatórios O que tem que fazer é ir no canal do cara, do filho Estamos entendidos? Para assistir o vídeo todo completo e depois poder vir aqui comentar Pronto, vocês aí que sabem como é que vão fazer Vai falar aí Nada de treta, tudo na paz E aquela imandade e tal Então pessoal, eu não vou perder muito mais tempo Vamos diretamente ao que interessa aqui, realmente as mensagens e tal Mas, antes de ir diretamente para o tema do vídeo Eu quero dizer, tem um último vídeo que eu fiz E tem a ver com aquilo que tem acontecido atualmente no mundo e tal Que é a questão do racismo e tal Você disse que não ia dar muita volta E agora você está da volta, meu Deus E, basicamente pessoal Primeiro eu quero deixar uma mensagem dizendo o seguinte Olha, acho que uma das maneiras mais Uma das melhores maneiras de poder começar a combater o racismo Que também de certa maneira é ligado a tabus É começar a conversar Isso implica dizer que há necessidade de fazer perguntas O racismo não está ligado ao tabu O racismo é algo estrutural Mas pronto, mas pronto Por que que num vídeo como esse Você decidiu colocar um assunto tão delicado como esse? Qual é o teu problema, ô filho? Não ter receio de fazer perguntas É claro, há perguntas que são totalmente absurdas Mas é melhor fazer perguntas absurdas Do que não fazer e continuar ignorante Em relação a uma certa temática A um certo tema E no final das contas, incorrer no racismo Vamos dizer, ignorante, tá sabendo? Porque até certo ponto Essa questão do racismo Como é geracional Não, não é geracional É geracional Que vem de geração para geração Algumas pessoas são racistas Mas o racismo está impregnado em sua natureza É estrutural A pessoa nasceu, cresceu crendo nisso Então é necessário começar a fazer questões A fazer questões até a pessoas negras Se você tem questões a respeito de uma pessoa negra Tipo, por exemplo, quer saber Por que que você usa roupa desse tipo e não daquele tipo? Por que que você sempre usa roupa dessa cor ou daquela cor? Por que que você fala dessa maneira ou daquela? Por que que você... Por que que a tua opinião é essa sobre isso e aquilo? É melhor você fazer questões do que se reter E permanecer ignorante E se fechar totalmente E ser racista para sempre Então, essa é uma das razões pelas quais eu estou a fazer esse vídeo É claro, numa vertente diferente Porque afinal das contas Ah! Chega, cara! Meus colegas brancos, né? Com os quais eu faço... Com os quais tenho aulas Quando eu não entendo uma coisa Quando eu não sei uma coisa sobre eles Epa, sobre o comportamento dele A maneira dele de ser a cultura Eu vou mesmo e pergunto Mas por que que vocês fazem isso? Eu acho isso um absurdo Mas me explique Talvez eu esteja errado Ah! Ele chegou num ponto Que é muito bom E que também tinha acontecido aqui no canal Sim, eu estou a reagir o vídeo agora Não é tipo que eu assisti antes Então, às vezes Você reagir e comentar No momento É muito diferente de você já ter assistido E você também ter conhecimento Sobre aquele assunto que você está a reagir E você também comentar Meu Deus, eu estou sem bola toda Acho que é melhor nem falar nada mais também E depois eu vou dizer Olha, eu faria dessa maneira Mas ainda se respeito do modo como você faz São maneiras totalmente diferentes Então, eu espero que você tenha entendido E ali ao teu redor Faça questões Se você é pessoa branca e tal Faça questões É melhor Do que você permanecer ignorante Caraca! Se você é pessoa negra Também faça questões É melhor para abrir a conversa Fez into de 3 minutos E quebrar todos os tabus E assim, mas demora Então vamos pessoal aqui ver Alguma das perguntas mais absurdas Que brasileiros já fizeram angolanos Nas suas conversas privadas e tal Ou seja, brasileiros sendo preconceituosos Com angolanos sem querer Aqui vai a primeira pergunta Vamos lá Tipo, tem aqui alguém Eu não vou mencionar os nomes Melhor mesmo Eu tenho conversa de Facebook Vou tentar ali borrar os nomes o máximo Para não expor a identidade de pessoas e tal Mas eu vou simplesmente aqui Colocar as mensagens que as pessoas enviaram Primeira pessoa Tipo, tem alguém disse Um brasileiro uma vez me perguntou Se eu conheço televisão É absurdo É absurdo Tem televisão em Angola? Tem As televisões mais recentes e tal Tem tecnologia Toda a tecnologia Praticamente quase toda a tecnologia Que tem Não, não toda Mas boa parte da tecnologia universal Tem também em Angola É claro, na minha casa Ainda tem muita coisa que falta Mas Tem televisão sim E eu quero dizer que Na verdade o que acontece é que Eu converso com algumas pessoas do Brasil Alguns são amigos próximos E E a verdade é que nunca sequer me fizeram Esse tipo de pergunta tão absurda Mas vamos ver Vamos lá ver Essa não é a mais absurda que eu achei Tipo assim Uma das perguntas mais absurdas Que já me fizeram Eu estava no grupo do WhatsApp Perguntaram Como é que você está nesse grupo Se você é angolano Eu fiquei tipo What the fuck Qual eu tenho problema Bro E Também era O tempo Que se tinha pouco conhecimento Sobre Angola Agora Tem Pouco Mas agora Tipo Com Youtubers Em massa E tal Batista Miranda E mais outros E é tipo Agora já Está se quebrar mais essa linha Os brasileiros já estão Conhecendo mais Angola Mas antes Me fazia uma pergunta É mesmo absurda E nem era ironia Agora Algumas perguntas que me fazem É muito pela ironia A zoação E tal Mas antes Meu Deus Vamos continuar Próxima Uma vez Uma brasileira Perguntou-me Se em Angola Também tem políticos Gatunos e mentirosos Isso sim Tem políticos Gatunos e mentirosos Infelizmente Não temos orgulho Nenhum disso ali Calma Isso não é absurdo Isso não é absurdo Porque Então como a pessoa Não conhece o Brasil A ideia É sempre achar Que talvez Ou é melhor que o Brasil Ou é pior que o Brasil Então fez essa pergunta Essa pergunta não é absurda Políticos Angolanos E políticos Brasileiros Por favor Parem de ser gatunos Parem de ser marimbondos É impossível É impossível Você pedir num político Para parar de mentir Ou para parar de roubar Sei lá Porque Primeiro é que o ser humano Ele já não é esse político Isso é Segundo Um filósofo Que eu esqueci o nome Mas isso é real mesmo O ser humano já não é esse político Tem a arte da persuasão Também tem o problema De que Cliptomaníaco Alguns são Cliptomaníacos Esses As pessoas que tem Problema psicológico De Não se aguentar E ver alguma coisa Querer roubar E tem pessoas Que tipo O ser humano Ele sempre quer algo Só para o benefício dele Então Ele também ativa O instinto de Sobrevivência Só mesmo ator Às vezes Então isso faz com que ele roube É isso Então Os políticos não vão parar Tipo assim Eu não conheço Nenhum político bom Acredito que não exista Político bom Tipo A pessoa quando começou Na política A ideia era ser Boa pessoa Fazer as coisas do bem Mas Depois foi corrompido Sim Por favor A política Corrompia mesmo Que vergonha Vamos a isso Vamos continuar Próximo Uma vez uma brasileira Perguntou-me se em Angola Também tem carros Não Em Angola ainda andamos Em Angola ainda andamos De cavalo De mula O que mais? Ah Não Brincadeira Tem carros Sim Tem Ferrari Mercedes Tem Tanto dessa cena ali Que vocês conhecem Que está no mundo inteiro Não produzimos carros Atualmente Tinha uma montadora De carros Algum tempo atrás Acho que era japonesa Ou coreana Era Não sei Mas era uma asiática Coreana Mas Acho que atualmente Já não está mais em funcionamento Não sei Se tiver em funcionamento Deixe ali na descrição Não tem informações A respeito Era coreana Mas o que eu sei Que não tem Não tem nenhuma fábrica De carros em Angola Que seja mesmo De proprietários angolanos E até aqui E sobre propriedade De angolanos Nem as fábricas As maiores fábricas Angolanas Os donos não são angolanos Também São tipo Ou libaneses Ou eritreus Chineses E por aí fora Uma outra Que é Eu disse a uma brasileira Que sou angolano E ela me perguntou Se conheço a Jéssica Qual Jéssica? Quem é a Jéssica? Tipo Não faz sentido É a mesma coisa Acontece Algumas vezes Aqui também Na França Olha só devo dizer Que estão com um pouco De dor de cabeça Oh ele está na França Para poder fazer Esse vídeo acontecer Então como eu estava a dizer Aqui na Europa Também às vezes Acaba por acontecer Imagina você vem Epa E a ex-africana Você diz É só africano Às vezes até mesmo Pela tua cor de pé Deduzem que é ex-africano Apesar de que tem franceses Que são negros Ou afrodescendentes Negros também E Mas como eu estava a dizer Tipo Você se apresenta Diz que é ex-africano E a pessoa diz Ah ok Ex-africano Eu também tenho um amigo africano E tal Eu tenho um amigo Suponha Eu sou africano Venho de Angola E a pessoa diz Ah ok Você vem de África Ok Eu tenho um amigo Ele chama-se Epa Vou inventar aqui Um nome bem clássico Que é tipo Bem clichê Mamadou Alguma coisa Mamadou Dialog Algo do tipo Ele vem do Senegal Conheces ele Eu digo tipo Calma ali Senegal Angola É bem distante Calma Mas ele não sabe Que é distante Esse é o problema Tipo assim Eu também tenho um problema Boé com geografia E a geografia História E a tipo Eu tenho um bom Um problema Tipo Eu não pesquiso Mesmo Tipo Não 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 é meu interesse Agora Eu já começo A pesquisar Porque Às vezes Eu faço comentários Né Dos redes que eu faço Então eu tenho que dar Informações credíveis Eu não tenho Só o que esperar Que comentem E a Ah mas é tipo assim Um exemplo né Eu se conheço Alguém de Minas Gerais E eu conheço Alguém de São Paulo Eu vou dizer Não Tipo eu tenho um amigo De Minas Gerais E tal Não sei o que Você conhece Ele Tipo o Sandro Ou uma coisa assim Porque tipo Eu vou deduzir Que é logo Tipo Ah estão todos No Brasil Então provavelmente Se conhecem Tipo É mais por Probabilidade Não é tipo Que eu acredite Que se conhecem Porque tipo Tem a cena Que eu não sei A distância Então acontece isso E também Algumas pessoas Quando se referem A África Não estão a se referir Como continente Estão a se referir Mesmo como país Então pensam muito Que a maioria Já se conhece Se vem É isso É bem distante Está a ver A África É um continente Grande Como é que eu Tipo Como é que eu vou saber Quem é uma amada De Alô Numa França Tão grande Com tanta gente E além disso Não viemos do mesmo país Mesmo se viessemos Do mesmo país Às vezes nem conheço As pessoas Não Mas isso não é Não é absurdo É quase semelhante Aqui também Outra pessoa disse Uma brasileira Me perguntou Uma vez Se eu tenho visto Leões Com muita frequência Olha O ano passado Quando eu estive em Angola Eu tive a oportunidade De caminhar ali Com um leão Isso acontece Com muita frequência E para quem me pergunta Não Tipo É raro Angolanos Verem leões É mesmo Muito raro É a coisa mais rara Mesmo Só mesmo Nós vemos O símbolo O símbolo Do nosso país Que é a palanca negra gigante É raro Ver A palanca negra gigante Então Se for leões Pior ainda É claro Você sabe Que isso tudo é ironia É ironia Tudo isso aqui E a A verdade é que Até eu nunca vi Nenhum leão Tá pra ver Editor Coloca ali Música triste Eu nunca vi Tipo Ah O senhor Y Não sei o que Ele vira leão Ah Vimos não sei o que Mas no fundo No fundo Nunca ninguém Viu leão É isso E essa pergunta Pergunta sobre velho E não velho Leão Já Me fizeram muito Essa pergunta Do início Do meu canal E eu falava Bastante Sobre Angola Já Mas agora Infelizmente Falo sobre Angola Mas assim Entre linhas E tal Não fazendo Vídeo específico Porque Isso não Atrai pessoas Não é algo Muito atrativo Como alguns pensam Alguns falam Não Faz conteúdo Sobre teu país E não sei o que Não é assim Que as coisas Funcionam Aqui na internet Mas eu nunca vi Pessoalmente Uma vez Eu fiz uma viagem Para Esse vídeo Vai ficar um pouco Lento Uma vez Eu fiz uma viagem Para o campo E tal Para as zonas Rurais E era Quase Epa Numa zona Mais florestal E é ali Onde eu tive A oportunidade De ver uma Pacaça Mais distante Também Me disseram Olha Se você avançar Um pouco Mais na selva Vais poder ver Alguns animais Como leões E tal Hienas E tudo Mas é claro Não ia Até lá Além disso Eu não estava lá Para um passeio E tal Turístico Estava lá Para trabalhar Em uma Estava aí Para fazer um trabalho Se vocês quiserem Um dia eu posso Contar melhor Algumas das minhas Histórias Deixem ali na descrição Mas vamos continuar Pessoal Então E é só para dizer Eu nunca vi nenhum leão E Não Angola mesmo É um país Que tem cidades Não tão desenvolvidas Quanto as cidades Da Europa Mas tem cidades Desenvolvidas As pessoas São bem desenvolvidas São bem Cultivadas Ocultas Enfim Essas perguntas Absurdas Não pessoal Ok Outra pessoa Uma vez Uma brasileira Me perguntou Se em Angola Tem cinema Ou shopping Sim Tem cinema Ou shopping Uma brasileira Me perguntou Se em Angola Tem riqueza Distribuída Para os marimbondos Quando eu falo De marimbondos É uma expressão Que o presidente O presidente atual De Angola Inventou Para fazer menção Ao pessoal Que rouba Aos gatunos políticos De Angola Eu não sei se ele também Não é gatuno Não quero me meter em política Aliás em política Não quero me meter em polêmica Porque eu gosto de política Mas ele inventou Essa expressão E agora usamos ela Para fazer referência A pessoas ricas Se por exemplo Você tem muito dinheiro Ou então Você faz parte De uma família abastada Eu posso te chamar De marimbondo Tá só ver É mais ou menos isso ali E desde já Se tiver um marimbondo Aqui na descrição Por favor Por favor Aproxima aqui A câmera editor Sabe do que Eu posso te enviar O meu iban Ou meu paypal Tá só ver E aí se eu vou dar Os um toque Não vai me incomodar Não vai me incomodar É uma caridade básica Não faz nada mal Tô precisando de comida E tal Tô aqui tô a comer arroz com arroz Vamos continuar Ok, vamos lá Já fui perguntado A uma brasileira Então isso são brasileiras Nunca são brasileiros Enfim Ah, Iade O próximo comentário tem isso Vamos lá Já fui perguntado A uma brasileira Se tem uma De 20 centímetros Sobre esse tipo de pergunta É muito comum É muito comum Não só em angolanos Mas sim em pessoas negras Homens negros Não tipo desse jeito Mas é tipo A perguntar Qual é o tamanho Da mandioca E também É muito de achar Que todo negro Tem uma mandioca grande Ai meu Deus Vai me satisfazer Meu Deus Ele é o bombeiro Que tem a mangueira Que vai apagar todo o fogo Não, 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 não As coisas não Não funcionam assim Não é assim Que a banda toca Assim E tipo assim Algumas pessoas Que fizeram esses comentários Claro Eles estão a inventar Alguns Alguns É mesmo real Tipo Eles fizeram essas perguntas Agora Como é que Muitos angolanos Têm contato Com brasileiros Ou brasileiras Houve uma época Lá no início Do Facebook Quando o Facebook Vou aqui a Angola Tipo Os brasileiros Estavam em alta E tal Nas redes sociais Tinha brasileiros Já se que estavam Já em Sem likes Em fotos E tal Brasileiras Parecia que todos Queriam ter Um relacionamento Homoafetivo Com brasileiras E brasileiros Isso foi absurdo Foi bem assustador E até agora É do tipo assim Quem Nunca talvez Teve um possível Relacionamento Com brasileiro Ou brasileira A conta dele É muito recente A conta dele Do Facebook Disse que sim Até atualmente Ela só insiste Que eu Vá viver com ela Essas coisas De pessoas negras Que tem Coisas grandes Por favor Não é bem assim Vamos lá Um último Esse vídeo Já está ficando Muito longo Vamos ver ali Um último Às vezes Eu estou a olhar Ali na tela Pessoal Não se preocupem muito É só que às vezes Esquece o que eu tenho De falar para a câmera Que dá para a tela Câmera Tela Câmera Tela Ok Caraca Um outro No comentário Um brasileiro Me perguntou Se no teu país Tem presidente Fiquei pasmo Com Com uma E ah Basicamente Um brasileiro Perguntou se em Angola Tinha presidente Sim Um sistema democrático Funciona com presidência E nós temos um sistema Tipo Ainda não temos Uma democracia Consideramos assim Não é O nosso sistema É democrático A nossa constituição É democrática É baseada nos princípios De democracia Mas Ainda não é uma democracia Mas assim Tipo Algo que Tipo O brasileiro Não é obrigado a saber Porque Acredito eu Que a Somália Não tem presidente Ou uma coisa assim Se eu noto em erro E ah Então O brasileiro Não é obrigado a saber Como é que é o sistema Político angolano Então Por isso é que eles Perguntam Alguns é por ignorância Mesmo Uns é porque Querem saber E ah Estamos em um Processo De democratização Por que eu digo assim? Porque A população Ainda Eu não sei Não sei realmente O que dizer Eu acho que A maior parte da população Ainda não entende realmente Não julga as questões políticas De maneira democrática Julga as questões políticas De maneira Sentimental Afetiva E ah Isso que ele está a falar É muito verdade Essa é a melhor maneira De explicar Mas agora Tu já é solteiro Olha Eu vou ficar por aqui Eu vou ficar por aqui E tal Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se quiserem mais vídeos Como eu Se quiserem uma segunda parte Desse vídeo Eu posso fazê-la Se vocês E ah Tipo Ah Eu gostaria de chegar No vídeo até o final Mas Está a chover Isso vai interferir Muito no vídeo Ah Então Ficamos por aqui Ah Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até aqui Não esqueça de deixar o like Não esqueça de comentar O nome da tua cidade Não esqueça de comentar O que você sabe Sobre Angola Eu quero saber Aqui nos comentários Quais são As restrições De trás desse canal E tenha conhecimento Sobre Angola Conhecimento Que eu tenho Sobre o Brasil A capital Do Brasil É Brasília Antes era Rio de Janeiro Se eu não tomo erro O atual presidente É o Lula Antes era o Bolsonaro O Lula Tinha ido preso Por causa de algumas Coisas aí Petrobras E não sei o que Mas depois Como um Nós chegaram De provar as coisas Então Estava livre E não sei o que Pá E depois Pá O Pronto Fiquem bem Se cuidem Nos vemos No próximo vídeo E Beijinhos Vão lá No canal Do cara Também